Depois do sucesso do primeiro Silent Hill, a Team Silent logo percebeu que elas tinham uma potencial série lendária em suas mãos, então o desenvolvimento de uma continuação começou. Mas a indagação persiste, o primeiro Silent Hill imediatamente virou um clássico do PS1, então como que eles poderiam superar um pilar tão monumental do gênero quanto esse? Depois de rejogar Silent Hill 2, eu sinto que a filosofia de desenvolvimento foi consertar o que não funcionava no original e melhorar o que já funcionava, então temos um foco mais em história e exploração comparado com o primeiro jogo. Minha opinião sobre Silent Hill 2 mudou muitas vezes ao longo do ano, mas antes de entrar em detalhes, primeiro temos que fazer o jogo rodar. A Konami é uma empresa tão boa, mas tão boa que ela se recusa a colocar os jogos da série em qualquer loja digital, então a única forma de jogar esse jogo em qualquer forma é pirateá-lo. Felizmente achar o disco do jogo na internet é extremamente fácil, mas jogar do jeito que está é impossível. Precisamos primeiro instalar dois patches que eu vou colocar o link nos comentários, com vários detalhes. O port de PC do Silent Hill 2 é famoso por ser péssimo, e esses patches restauram várias coisas da versão de Playstation 2 que não estava no PC originalmente, além de implementar Whitescreen e suporte para Windows 10. Mas então, com o jogo rodando, vamos finalmente iniciar a análise. Então vamos começar. Silent Hill 2 começa com o nosso protagonista James Sutherland, contando que ele veio para a cidade de Silent Hill após receber uma carta de sua esposa Mary, pedindo para ele vir visitá-la. O problema é, Mary está morta faz três anos. Mesmo assim, James vem para a cidade à sua procura e ao longo de sua jornada encontra várias pessoas que parecem ter sido invocadas para a cidade de Silent Hill ao mesmo tempo que James, cada um por seu próprio motivo. Essa é uma premissa fantástica para um mistério, e algo que separa esse jogo do resto da série é que ele não segue a história geral da franquia, decidindo ao invés disso formar sua própria narrativa. Isso ajuda a torná-lo distinto e também evitar comparações com o primeiro jogo, que imagino que tem sido uma preocupação da Team Silent. Visualmente, a transição de consoles foi absurda, só de colocar os dois jogos lado a lado mostra um poder absurdo do Playstation 2. A cidade é cheia de carisma, a névoa continua hipnotizante e sua atmosfera inebriante, e principalmente os modelos de personagens são muito mais detalhados e expressivos. Essas animações eram impressionantes para a época e continuam até hoje em dia. Na época eu sei que esse foi um fator que a Konami promoveu bastante e dá para entender o porquê. No quesito sonoro, Jesus Cristo, eu passei um bom tempo da minha análise no primeiro jogo babando no Akira Yamaoka, então só imagina aquilo tudo vezes mil. O som de metal distorcido, icônico, enervante, nauseante e sobressai em sua inaturalidade. Um visual que aparece na minha cabeça frequentemente é de uma cadeira de rodas enferrujadas sendo arrastada por um corredor escuro e vazio. Ou seja, mistura de declínio físico, o cheiro de doença e morte de hospitais, claustrofobia e escuridão de trauma. Tudo isso sendo convido através de uma trilha sonora que também não tem medo de te trazer tons mais sóbrios para te trazer de volta desse posto de caos, pois se você ficar preso lá por muito tempo, talvez seja impossível voltar. O jogo tem muito mais temas liderados por piano e violão do que no primeiro, que tinha uma vibe mais eletrônica em suas composições mais atmosféricas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é, eu vou provavelmente ser cancelado por essa opinião. Mas um dos pontos que eu sempre vejo fãs da série discutindo é que a dublagem do jogo é, entre parênteses, ruim de propósito. A argumentação é que o objetivo é criar uma atmosfera etérea de sonho desconexo. Mas, sinceramente, eu discordo totalmente. O dublador do James disse em uma entrevista que essa nunca foi a direção que eles receberam durante as gravações. Então, pra mim, isso é coisa de fã, tentando justificar problemas de um jogo que eles amam. Mas é aquilo, eu, sinceramente, gosto mais da dublagem desse jogo comparado com o primeiro. Sim, existem momentos horrorosos. Mas eu concordo com a interpretação de que a dublagem estranha adiciona um elemento desumanizador e distanciador. Isso complementa muitos momentos mais dolorosos da narrativa, acidentamente ou não. Como eu abri a análise falando, o que fizeram com a jogabilidade foi simplesmente refinar o que já funcionava. Eu, sinceramente, não consigo pensar em nenhuma mudança no combate, tirando o fato do jogo ser muito mais fácil que o primeiro. O movimento dos inimigos são muito mais telegrafados, tornando o combate bem inconsistente, o que tem o efeito negativo de tornar o jogo bem menos assustador. E já vão entrar nisso logo, porque pra mim é seu Silent Hill menos assustador da trilogia clássica. Os cenários são felizmente mais variados do que o primeiro, com um apartamento, um hospital, uma prisão, entre muitos outros para deixar a exploração sempre interessante. Além do mais, a narrativa está muito melhor distribuída por essas áreas. No primeiro jogo tinha uma introdução e depois a história só começava a ficar interessante no finalzinho. Mas aqui, depois de cada puzzle que você resolve, ou área nova que encontra, tem uma cutscene nova pra te manter engajado. Os quebra-cabeças são bem melhores também, mas talvez seja porque agora temos um nível de dificuldade separado para combate e puzzles, o que veio a se tornar um aspecto clássico da série. Eu pessoalmente recomendo jogar com ambos no médio na primeira playthrough. O desafio é um dos aspectos mais divertidos desse jogo e continua o tema de ser difícil, por injusto. Quando eu fico preso em um deles é por burrice minha, e eu adoro esse sentimento. A exploração tem os mesmos pontos fortes e fracos do primeiro jogo. Eu reclamei bastante sobre metade das portas serem inacessíveis no primeiro jogo e isso só piorou aqui. Entre, sei lá, 50 portas, só umas 20 são acessíveis e pelo menos 5 delas são totalmente inúteis. Eu entendo querer tornar a exploração mais realista, mas isso torna ela extremamente maçante. Esse jogo também tem o problema de te encher de munição e itens de cura, então você nunca vai precisar se preocupar em ficar sem recursos durante sua jogatina. Ainda por cima, um problema único desse jogo é a câmera, que em lugares muito fechados e cheio de monstros parece até se tornar possuída por eles, tendo um ataque e balançando de um lado pro outro. Mas agora vamos para o fator que torna esse jogo tão amado pelos fãs, a história. Além de ter a esposa, essa sessão vai tratar de uns temas pesados sensíveis, então caso não queira mexer com esse tipo de coisa, põe pra esse ponto na tela. Ok, 3, 2, 1... Os personagens salientivo 2 são o que eleva o jogo aos meus olhos. Ao invés de ficar recapitulando a história, eu quero tratar sobre cada um deles individualmente. Primeiro a Maria. Quando encontramos com ela, James a confunde com a sua esposa Mary. Elas são iguaizinhas, mas as personalidades não podiam ser mais diferentes. Maria é uma stripper que adora estiçar o James e trazer à tona os piores aspectos de sua personalidade. Igual a Mary, Maria está doente e tenta esconder. Em uma cena importante, ela e James se encontram perseguidos e ela assassinada. E pro James, isso é como se sua esposa tivesse sido assassinada duas vezes. O mais estranho é que eventualmente encontramos ela de novo e fica claro que ela existe para um propósito. Ela foi colocada nessa cidade para morrer de novo e de novo para punir James por algo que ele fez. Angela é a minha favorita, ela é uma mulher insegura e claramente apresenta sintomas de trauma. E nossa segunda cena juntos é uma em que encontramos ela contemplando suicídio. O final de seu arco é quando encontramos um monstro horrível, que é uma representação deturpada do pai de Angela, que abusava dela fisicamente. Um dia ela matou e ele fugiu e então foi chamada aqui para Silent Hill. Nossa última cena juntas é uma das mais esclarecedoras, pois tudo a nossa voz está em chamas. Angela então diz... O que demonstra que Silent Hill é diferente para cada um. A cidade se transforma para acomodar e torturar cada habitante individualmente. Esse é um elemento que não estava no primeiro jogo e é difícil de imaginar a série sem isso. Agora vamos ao James. Lembra que eu mencionei que a ideia dos monstros serem representações do subconsciente e traumas dos protagonistas não ser parte do primeiro jogo? Aqui isso certamente é o caso. Diferente do primeiro jogo, as criaturas são bem mais sexualidadas e com semblantes femininos, pois um dos aspectos mais importantes da personalidade de James é a sua repressão sexual devido à doença de sua esposa, que levou ela a se deteriorar lentamente e ele teve que acompanhá-la nessa decadência durante anos. Isso correu ele por muito tempo, então um dia ele não aguentou mais essa situação e foi para o quarto de hospital dela e simplesmente... E agora temos a revelação de que James matou a sua própria esposa. Essa é a cena mais clássica da franquia e por um bom motivo, a revelação é de partir o coração. A gente descobre que ela morreu não tem três anos, mas sim três dias. James matou ela e imediatamente foi invocado para Silent Hill. Um dos desenvolvedores até confirmou que o corpo da Mary está no porta-malas do carro. O Pyramid Head é uma representação dessa culpa que James sente e sua vontade de ser punido. No fim da nossa jornada, finalmente nos encontramos com uma versão de Mary e temos uma conversa em que James suplica pelo perdão de sua esposa. E é aqui que temos o momento mais poderoso da franquia. A Mary dá para James a versão completa da carta da introdução e temos a oportunidade de lê-la junto de James. O que leva esse momento é que a dubladora leu tudo em apenas um take e começou a chorar de verdade durante a gravação e dá para ouvir ela claramente tentando se recompor enquanto lê a carta. O que torna o momento ainda mais assombroso quando pensamos no que James fez com a Mary. Então é isso, Silent Hill 2 costumava ser meu jogo favorito da trilogia. Hoje em dia é provavelmente o que eu menos gosto, mas eu ainda sim amo esse jogo e sua história fantástica. É uma recomendação clara da minha parte e mal posso esperar para falar do terceiro jogo com vocês. Muito obrigado por assistirem e desculpem por ter demorado tanto entre vídeos, a faculdade presencial voltou, então eu tenho menos tempo do que antes para o canal. Mas então é isso, caso tenham curtido o vídeo, por favor se inscreva, eu ajudaria bastante o canal. Muito obrigado por assistirem e esse vídeo é muito pra mim. Súterlind. 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 James Súterlind.